Fala aí pessoal tudo beleza é essa aqui vai ser um vídeo rápido só pra gente falar um pouquinho sobre uma dúvida que surgiu lá no meu canal e aí eu vou trazendo então a resposta dessa pergunta aqui para o canal do Geocast bem esse aqui vocês estão vendo na tela é o TerraView versão nova do TerraView 5. alguma coisa é a versão de 2010 versão 5.4.3 do TerraView né tá bem diferente então bem clean e a dúvida que a pessoa tinha era essa aí que tá na tela né e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como fazer isso aqui no TerraView então vamos lá primeiramente eu vou ter que importar aqui abrir né adicionar imagens ao meu ambiente de trabalho então para isso eu vou selecionar aqui só três bandas só para gente ver deixa eu ver que tem aqui 4,5,6 beleza é isso mesmo vou abrir aqui 4,5,6 as bandas né e eu não vou nem mexer nelas ainda eu vou logo compor que é para não perder muito tempo então a gente vem aqui em processamento processamento material o TerraView ele tem esse plugin aqui que é o plugin de PDI que tá fantástico né a gente já tinha trabalhado nele muito na época do Terra Amazon e do TerraView antigo então a gente deixou ele bem redondo só que agora ele teve uma atualização que ficou ainda melhor então a gente vai compor imagem tá para isso então vou selecionar aqui todas as minhas bandas segurando o shift e eu mando avançar aqui eu vou abrir um pouquinho só para ver as bandas então 4,6,4,5,6 né só para gente compor aqui RGB 4,5,6 vizinhos mais próximos não vou normalizar para 8 bits ela vai ficar em 16 mesmo avançar e aí que eu vou dar um nome para ela de saída vou colocar aqui vou pegar o nome dela aqui e a gente só tira esse final finalzinho aqui e a gente põe RGB pronto beleza vamos salvar feito isso ele pede ali alguns parâmetros extras se quiser colocar se não quiser também a gente manda terminar bem vamos esperar agora ele compor a imagem isso não demora muito a gente já volta beleza ele compôs então vamos visualizar onde está a minha banda RGB aqui no fim muito bem vamos marcar todo esse pessoal aqui e vamos mandar eles embora sim eu quero muito bem estou só com RGB e aqui continua o mesmo sistema a gente tem que mandar desenhar para a gente poder ver na tela o que está se passando beleza então essa é a composição lembrando que ela está em 4,5,6 se eu quiser alterar essa composição é só eu vir aqui regras padrão e alterar bem aqui colocando então 6,5,4 beleza feito isso eu posso mandar desenhar tanto aqui quanto aqui e aí ele já vai recompor lá na imagem se eu quiser tirar o background basta eu vir aqui em cima e 0 e aí eu mando aplicar e mando desenhar ok então tirei o background a dúvida lá então era sobre contraste beleza existem dois pontos para fazer contraste aqui dentro do TerraView desse novo né o primeiro é aqui embaixo nessa guia a gente tem aqui contraste a gente vai ter aqui as informações de contraste e o segundo é vindo aqui em processamento processamento matricial e a gente aplicando aqui contraste beleza esse contraste daqui do plugin de PDI ele vai precisar que eu salve isso no outro arquivo não é isso que eu quero não quero ter um arquivo com contraste porque isso pode me dar problema depois na hora de fazer classificação ou alguma coisa do gênero eu quero fazer uma aplicação como se eu tivesse fazendo o contraste aplicado a um tema aqui a gente não tem mais essa essa vamos dizer assim o método mudou né a gente não tem mais um tema agora a gente tem esse estilo de visualização eu quero aplicar no estilo de visualização então eu vou vir direto aqui né eu vou pedir para ele fazer aqui então tá banda zero né a primeira me mostrar o histograma poxa que besteira era para ter pedido aqui uma área visível né e aí ele pegou todo mundo aqui tudo bem ele vai demorar um pouquinho mais mas ele vai fazer beleza ele criou ali mas eu vou refazer isso porque eu quero pegar só realmente de uma área eu não quero não quero pegar tudo tá então vou dar esse pedaço aqui para ele vou pedir para ele recomputar ele vai pegar vai fazer a mesma coisa tá beleza tá então aqui ele tem o mínimo e aí eu vou fazer isso aqui para o máximo beleza então com o botão direito do mouse eu clico onde eu quero o máximo tranquilo e aí após fazer isso eu posso vir aqui e mandar aplicar então vocês vão ver aqui ó ele já deu uma escurecidinha né e aí eu vou fazer isso agora para o canal de cor 1 vou mandar ele computar né para a área visível vou pegar aqui e vou também fazer do lado esquerdo eu clico com o botão esquerdo do mouse do lado direito eu clico com o botão direito do mouse tá para trazer para cá o dado feito isso eu mando né adicionar e por último da minha banda 2 mesma coisa né mesmo processo vamos lá olhar tranquilo e agora eu mando aplicar beleza então se a composição ficou interessante para mim então eu posso vir aqui agora e visualizar toda que ele já recompôs ela tá aí qualquer área que eu for olhar daqui para frente vai estar aplicado esse contraste bem simples bem fácil e bem rápido para trabalhar com esse dado aqui se vocês gostaram do vídeo né esse vídeo era um vídeo de composição e contraste que foi a dúvida né e se vocês gostaram do vídeo a gente pode fazer mais vídeos do TerraView aqui já que a gente tem muito vídeo sobre QGIS e agora a gente está emplacando aí muitas lives sobre Python e QGIS né seria interessante a gente fazer então algum contraponto aí com outro software e como eu sou meio filho do Imp eu acho que o TerraView é um software bem interessante para a gente trabalhar aqui tá ok? se vocês gostaram deixa um like para a gente não esquece de comentar aí no canal se inscreve aqui no canal do Geocast porque vai ter coisa boa vindo aí você já deve ter visto e acompanha a gente pelas redes sociais vai ter um monte aí de promoção no final do ano né de uns cursos algumas coisas assim mas nós temos metas para bater então acompanha aí se inscreve no canal e a gente se vê por aí um abraço